Questão de número 67, galera, sobre orações subordinadas e termos da oração também. Não tem como falar em orações subordinadas se a gente não estuda termos da oração. Da FGV também, análise sintática, tá? Essa aqui, vocês dão um pause, resolvem e voltam pra gente corrigir. Pause! Vamos corrigir. Pois bem, pessoal, ele quer saber, né, ó, quais dessas aqui estão certas. Se todas as três são certas, se todas estão... qual que tá errada. Enfim, a gente vai ter que analisar uma por uma. Primeiro, o sujeito do primeiro verbo do trecho é oracional, ele quer saber se isso aqui tá certo. Galera, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a gente tem, olha, um verbo aqui e um verbo aqui, mas ele quer o sujeito da primeira oração, que é vale. Primeiro verbo tá ali. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Que dá pra fazer? O que que não vale a pena? A resposta é fragilizar o governo e sua política externa. Com certeza, pessoal, isso aqui, o sujeito do primeiro verbo do trecho, é oracional. Por quê? Observe que eu posso dizer dessa forma aqui, ó, a fragilização do governo não vale a pena. Mas agora eu tenho um nome, não tem verbo nenhum aqui. É um nome que eu tenho ali, tá? Sujeito e verbo. Mas eu posso transformar aquilo ali, a gente já sabe disso, numa oração. Que seja introduzida pela conjunção que, ó, que se fragilize o governo e sua política externa não vale a pena. O que que eu tenho aqui? Duas orações, vale e fragilize. Dois verbos. Esse vale diz respeito àquela primeira oração. Que se fragilize o governo e sua política externa não vale a pena. Mas eu tenho aqui uma oração desenvolvida, né, substantiva que começa com o quê? Não vale a pena que se fragilize o governo e sua política externa. Colocando na outra ordem. Mas aqui embaixo, que é isso aqui que ele fez, né, pessoal, ó, fragilizar o governo e sua política externa não vale a pena. Eu também tenho duas orações, verbo e verbo. Mas o que que eu tenho aqui? Esse verbo, vale, né, ele diz respeito a essa oração. O que que eu tenho aqui? Um verbo na forma infinitiva. Então eu tenho aqui, pessoal, uma oração reduzida, infinitiva, de substantivo, ó. Ela é um nome, ela virou a oração desenvolvida e depois virou a oração reduzida, na sua forma infinitiva. E é substantiva porque tem, né, ó, isso aqui tem função de sujeito. A gente chama de oração substantiva, né, subjetiva. Eu tenho aqui, com certeza, um sujeito oracional. Essa aqui está certíssima, galera. Vamos ver ali o nosso segundo item. O termo elemento decisivo tem função de predicativo do objeto. Opa, falou em predicativo do objeto, a gente já fica furioso. Não tem segredo nenhum, galera. Olha aqui, ó, Maria está feliz. Sujeito, verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito, é uma característica de Maria, né. Mas eu tenho também, pessoal, o predicativo do objeto. Nosso jeito, consideramos, é um verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto do verbo considerar? Esta funcionária. Agora eu tenho aqui, pessoal, o dispensável que diz respeito a esta funcionária, que é o objeto direto. Então isso aqui é o predicativo do objeto direto. Olha, feliz, diz respeito ao sujeito. Então, predicativo do sujeito. Agora, dispensável, diz respeito ao objeto direto. Eu tenho aqui o predicativo do objeto, galera. Como sendo, né, aprovo, coloco o verbo ali, Maria, nós consideramos esta funcionária como sendo dispensável. Dispensável de respeito ao predicativo do objeto. O que que nós temos aqui? Como se fosse possível tornar esta matéria elemento decisivo. Verbo transitivo direto. Esta matéria, objeto direto. E elemento decisivo diz respeito aqui, pessoal, a esta matéria, que é o objeto direto. Como sendo elemento, coloco o verbo ali, como sendo elemento decisivo. Predicativo do objeto, com certeza, de esta matéria. Este elemento tem função de predicativo do objeto. Tem, galera, este aqui também está certo. Terceiro item. O sujeito do verbo no subjuntivo é oracional. Esta aqui era a mais difícil de ser analisada. Mas também não tem segredo nenhum. O verbo está lá. Ele quer saber qual é o sujeito, né, daquele verbo lá, do fosse, que é o verbo que está no subjuntivo. Tá? Esta aqui também está certa, tá? Esqueci de deixar o negócio apagado. Olha o que que eu tenho aqui. Como se fosse possível tornar esta matéria elemento decisivo. Uma oração, duas orações. Tá? A gente já viu que isto aqui é o verbo transitivo direto. Que isto aqui é o objeto direto e que isto aqui, pessoal, é o predicativo do objeto de esta matéria. Tá? Isto aí tudo a gente já viu. O que que eu tenho que fazer a pergunta aqui? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para o verbo? Como se fosse possível o quê? Qual é a resposta? Tornar esta matéria elemento decisivo. Uma oração, duas orações. Se eu tenho a resposta como tornar esta matéria elemento decisivo, galera, isto aqui é verbo transitivo direto lá. Mas ele é o sujeito também. Do verbo aqui, no subjuntivo, fosse, né, pessoal, ó, esta matéria objeto direto, predicativo do objeto. E o que que eu tenho aqui? Ó, tornar esta matéria elemento decisivo é possível. Fosse possível. E isso aqui, este possível aqui, né, pessoal, como se fosse predicativo do sujeito, desta oração aqui. E eu tenho aqui, pessoal, com certeza, né, também um sujeito oracional reduzido, como na... no item anterior, né, e o sujeito do verbo no subjuntivo com certeza é oracional. O verbo está aqui no subjuntivo e isso aqui é um sujeito oracional do verbo no subjuntivo fosse, é como se eu dissesse que se torna essa matéria elemento decisivo, ah, que se torna essa matéria elemento decisivo é possível, ou seja, possível. Ou seja, o verbo de ligação aqui, né, mas enfim, o que eu quero que vocês vejam aqui é que isso aqui é um sujeito oracional, né, e ele diz respeito, com certeza, ao verbo no subjuntivo. Eu acho que ficou caro, né, pessoal, é um pouquinho complicado. Então, alternativa correta, com certeza, todos os itens estão corretos. É a letra E.